Boa tarde, é sempre um prazer enorme. Há sempre uma disponibilidade para se voltar aos estúdios da nossa querida Rádio Globo, para onde passei 44 longos anos, quase ininterruptos, falando de futebol que alegria, paixão maior de toda a humanidade. Quase 4 bilhões de seres humanos gostam do futebol, que essa paixão incontida, mesmo apesar de suas surpresas, você não é uma ciência exata, mas traz a emoção e faz com que o ser humano haja com dupla personalidade, a que ele tem e que aparenta ter. Porque o futebol é, antes de mais nada, um esporte que aproxima, mas que, antes de mais nada também, abre polêmicas extraordinárias na busca de uma verdade que não existe, porque não sendo ciência exata, a verdade não paira, não é? São acidentes de percurso, mas é o futebol a minha paixão, a paixão de bilhões de seres humanos. E é sempre um prazer voltar aqui e olhar de perto o meu amigo Santos Neto, Santinho, que comigo travou batalhas memoráveis e morredoras, permanecendo na mente humana, portanto,